Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Costa e neste vídeo vou falar de dois assuntos discutidos na semana passada. Primeiro, sobre o roubimento de contrato da Disney e o do próprio Google com o maior youtuber do mundo, Bill Hightower. E sobre a polêmica do governo fazer publi editorial junto com alguns youtubers. Então não saia daí, fique até o final e depois deste vídeo eu quero seu comentário aqui sobre o assunto, ok? Vamos lá debater e refletir sobre se foi bacana ou não os youtubers aceitarem o dinheiro do governo. Bom, como eu falei, em primeiro lugar vamos refletir sobre Bill Paidoy, que é o maior youtuber do mundo com 53 milhões de assinantes. Como o conteúdo dele foi o grande responsável por ele perder dinheiro junto a Disney e o Google. Em primeiro lugar, como eles alegaram, foi que ele extrapolou o limite do bom senso a fazer piadas com judeus. E também, além de acusarem que em alguns vídeos ele vai fazer conteúdo antissemita. Então, o próprio Bill Paidoy fez um vídeo falando sobre o fato, depois vocês podem ver aqui na descrição que eu vou colocar. E fica a reflexão de que há liberdade de expressão e o YouTube tem feito isso, tem dado total liberdade para nós criadores falarmos o que quisermos. Mas também precisamos ter um limite a colocar sobre isso, sobre o conteúdo. Então, se você tiver um canal no YouTube, se você tiver um blog, lembre sempre disso, que o conteúdo é da sua responsabilidade. Que você pode falar quase tudo, não tudo. Porque há um limite, um bom senso, você tem que pensar na relação comercial que você possa vir a ter. E caso você já tenha alguma relação com o anunciante, é bom reforçar, é bom ainda ter mais cuidado sobre isso. E agora eu quero falar sobre a polêmica do canal Você Sabia, Pyong Lee e outros youtubers terem feito publi-editorial para o governo. Eu não lancei esse vídeo com mais antecedência porque eu esperei o vídeo que eu fiz, o bate-papo que eu tive com vontade de sacramento, que você vai poder ver aqui no card ou na tela final que eu vou colocar. Porque a gente gravou antes essa polêmica surgir e foi importante mostrar como nós estávamos alinhados sobre o nosso pensamento, sobre a responsabilidade de você recusar contratos, campanhas ou algo que não tenha a ver com a sua imagem. Depois você pode assistir no vídeo, caso você não tenha assistido, que Tati explicou como ela recusou R$3.000 mensais com o contrato de um ano, justamente porque era um produto que ela não acreditava. Então foi isso mais ou menos o que pegou, na minha opinião, com relação ao canal Você Sabia. Eu não conhecia muito o canal do Você Sabia, mas depois que eu vi a matéria da Folha, eu fui lá visitar, assistir o conteúdo e ficou nítido que foi uma questão que eles tiveram a liberdade para falar. Claro que, nesses casos, o objetivo de quem contratou, ou seja, o governo, era impactar uma audiência mais jovem, que é o público-alvo deles. Tecnicamente, a campanha não tinha nada de errado. Afinal, o governo federal tem um orçamento separado para a publicidade. Então, é aquela coisa, o governo precisa usar essa verba de publicidade primeiro, para divulgar suas ações e seus feitos. Aí fica naquele dilema, se o governo não fizesse nenhuma campanha, daria a impressão que ele não estaria fazendo nada. Por outro lado, se ele faz essa campanha de forma excessiva, gastando muito sobre isso, as pessoas iam cair de pau, né? Mas a questão é, um dos responsáveis pelo canal disse que aceitou a proposta de publicidade com o governo, porque eles já fariam um material sobre isso. Mas, se você for analisar o histórico do canal, você vê que um ou outro vídeo fala com algum assunto sério. Então, você vê que são assuntos mais voltados para o lado do humor, o lado mais engraçado. E não tem nenhum vídeo, nenhum perfil, a linha editorial deles não indica que nenhum, que a reforma do ensino médio entraria naturalmente na sua pauta, em um dos seus vídeos. Mas, por outro lado, eu assisti um vídeo do Pirula, que eu também vou deixar aqui na descrição, para vocês assistirem, que foi bastante pertinente a análise dele. Porque ele falou que teve um contato inicial do governo para ele participar da campanha. Mas, aquela questão é interessante que eu falei. Poxa, Pirula tem uma linha editorial bem interessante. Com certeza, seria um dos escolhidos para fazer a campanha. Mas, depois que você assiste o vídeo, e ele deixa os vídeos recomendados dele na tela final, você vê que, realmente, ele não teria como ficar, entre aspas, confortável e falar bem do ensino médio. Então, a questão é, os youtubers e produtores de conteúdos digitais têm que lembrar da velha máxima da mídia tradicional, que é sinalizar o seu público editorial. E só aceitar aquilo que entraria naturalmente na sua linha editorial, justamente para você não ter essa dor de cabeça. É só lembrar das matérias pagas de uma revista que vem colocando em forma publicitária, porque isso já é um jogo de transparência com o leitor. Então, youtubers e produtores digitais têm que ter essa relação de confiança, essa relação de transparência com quem o assiste, quem o apoia. Na minha opinião, produtor de conteúdo, youtuber, blogueiro, ou qualquer outro produtor digital, tem a grande vantagem de estar próximo ao seu leitor, próximo ao seu inscrito, próximo ao seu fã, olho no olho, porque eles, como vocês podem ver, vocês podem entrar em contato comigo, tanto nos comentários, por e-mail, pelas mídias sociais, algo que é muito difícil com um apresentador de televisão, por exemplo. Então, temos uma relação quase próxima a de amizade. Então, isso é uma construção de confiança. Como, mais uma vez, citando o vídeo, eu peço para vocês assistirem, que está bem interessante com o Tati, confiança leva muito tempo para ser construída. Então, quando você derrapa dessa forma, como o pessoal do Você Sabia, que na minha opinião foi uma derrapada, você vê que as pessoas já descobriram alguns problemas com os integrantes. Então, sempre andar na linha, sempre aceitar a publica editorial, porque, afinal, produto de conteúdo precisa sobreviver, né? Então, sempre coloque algo que é da sua filosofia, que esteja de acordo com o que você pensa, para você não ter um problema desse à frente. Então, resumindo, se você for produtor de conteúdo, não tenha medo de sinalizar quando você estiver fazendo conteúdo pago, porque, com certeza, os seus leitores e fãs fiéis vão compreender e vão até gostar do seu conteúdo, porque, se você estiver fazendo uma análise de algo que você gosta, que você acredita, isso estará presente na sua análise. As pessoas vão ver, no seu olho no olho, que você estará fazendo isso de uma forma autêntica. Então, faça isso e evite dor de cabeças. Bom, por hoje é só. Então, eu quero agora a sua opinião sobre este assunto. Deixe nos seus comentários o que você achou. Vamos ampliar esse debate. E se você achou isso pertinente, você sabe de alguém que tenha canal do YouTube, que quer abrir um blog, repasse esse vídeo para ele assistir, para ele refletir, para ele ficar prevenido, para quando ele receber alguma proposta comercial, saber se deve aceitar ou não. Então, eu peço que você deixe o seu like aqui para este vídeo ser impactado, chegar a mais pessoas. E me siga em todas as mídias sociais, arroba Bloxitário, todas elas Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, todas elas, arroba Bloxitário. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!